E aí, galera, beleza? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje nós estamos iniciando mais um episódio aqui dos colunas de temporada número 5. Meu, o videozinho hoje tá ao fim, né, velho? Tem investimento legal aqui que eu acho que vocês vão curtir. Note o Dona tá aqui. Bom, galera, atualizo a vocês sobre como é que tá o servidor. Já voltamos ao normal, que é a realidade, né, velho? Eu estou terminando de replantar meu campo aqui, tô replantando ele com canola. A gente deu uma alterada no gel do Seasons aqui pra não ter nenhum problema em avançar tempo. A gente precisar colher pro vizinho, fazer alguma coisa do tipo. Então a gente fez um negócio que é mudar aqui todas as culturas, cara, pra plantar praticamente no mesmo dia, né, velho? Aliás, qualquer dia, né? Dá pra gente plantar e colher todos os dias. A gente não queria fazer esse bagulho de plantar, só que não achamos onde... A gente mudava isso aqui no Seasons, né, pra deixar só a parada de colher ou até desabilitar o definhamento das plantas, que seria também interessante. Então a gente não conseguiu fazer isso. Então apelamos aí, né, deixamos pra fazer tudo junto aqui. Acontece que ficou desse jeito aqui. Eu tô respeitando um pouco a rotação de culturas. Descobri uma rotação legal aqui. Como eu tinha sorgo no meu campo, eu estou plantando canola, ficou uma rotação bacana. 1.14 de rendimento de sorgo e 1.08 de rendimento na canola. Se eu quiser plantar um arroz depois da canola, também vai ter um rendimento legal, 1.14. E voltar a plantar uma canola de novo, 1.08. Ficou uma rotação, ó, top. Uma das melhores rotações que eu acho que encontrei aqui pra gente fazer com esse gel, com esse Sinus que a gente tá utilizando aqui na nossa área. O verizador, ele já tá aqui em cima. Já trouxe ele rodando pra cá. Ele está completamente cheio de herbicida, tem 4.000 litros dentro dele. O que eu duvido muito que caiba 4.000 litros nesse tanquinho dele ali, velho. Deve ter só uns 2.000 litros, né, mas aqui mostra 4, suave. 56,50, parada no bailão. Deixa eu até baixar a plataforma dela aqui, que ela fica mais bonitona, que essa plataforma dela no alto ali é meio rajada, né. E aqui, galera, tá o seguinte, ó. Tem esse sorgo aqui, esse sorgo tá pronto, mas isso aqui é um bug, viu, porque esse campo já tava colhido, esse sorgo tá pronto, porque a gente acabou mudando os sísimos, então cresceu de novo esse negócio. Eu não tenho nem plataforma de sorgo pra colher isso aqui. E, mano, mantendo, pelo menos, meu modo de ver justo aqui nessa bagaça, a gente vai replantar essa área, velho. Vamos replantar aqui por cima desse sorgo, assim como eu fiz em parte da área aqui de baixo, tá. Não sei o que que rolou, velho, que eu plantei aqui, ficou erva daninha. Mano, erva daninha aqui do, mano, de aço, né, aparentemente. Depois a gente passa um herbicida nela, que se eu passar agora ela não morre, vai ter que ser depois que cresceu o primeiro estágio da plantação. Mas o que tem de novo aqui é esse cara aqui da frente, velho. Esse aqui? Não, mano. Lembra do nosso BH? Cês lembram, né? Mandei ele embora, velho. Não temos mais problema com um trator com ronco super alto aqui na fazenda. E eu peguei o trator mais forte do mundo, velho. Brincadeira, é quase ele, mano. É o 6J, lembra do 6J, mano? 6J do Catarina, 6J do Colonus T3. O 6J mais embaçado que cês já viram na face do Farmingzão, velho. Esse cara aqui, mano, é nervoso. Eu gastei, galera, 50 milzão pra trocar o meu BH-180 por esse cara, velho. Saiu caro, viu, mano? Bem caro, por sinal. Ele tem GPS, mano, interiorzão branco. Velho, sonzinho, pôr-condicionado. Mano, tá fino, velho. Filipadão também. Um ronco muito brabo, velho. Olha o roncão dele. Um roncão de jundizão, seis caneca e outros 500, né, mano? É da hora, velho. Cê é louco. Muito forte, por sinal. Forte pra caramba, velho. Vamos terminar de plantar aqui. Alguma hora eu vou trazer pra vocês aí um teste de força desse cara aqui. Escolha um implemento legal aí que dê pra gente transportar. Quem sabe até pegar um dó, encher uma carreta aí de calcário que, mano, pesa pra caramba. É muito denso o calcário aqui no Farmingzão. Eu não sei na vida real se calcário tem uma densidade maior do que a água, sei lá, velho. Grãos, ele... Tipo, a densidade dos grãos é menor que a da água, velho. Tipo, a cada metro cúbico deve ter uns 700 quilos, 700 e pouquinhos quilos aí de soja e milho aí. A diferença não é tão, tão grande assim. Mas tem uma diferença. Calcário eu não sei quanto é que é. Não sei se é tipo 1 pra 1, 1 pra 2, sei lá, velho. Deve ser alguma coisa do tipo aí. Nunca pesquisei sobre, velho. Mas enfim, cara. Dá pra gente fazer um teste desse, colocar o 6J pra puxar e comparar, talvez até com o BH 180, né? Fazer um cabo de guerra, não sei. Enfim, colocar tratores lado a lado com diferentes cargas e pegar um morro aqui. Acho que seria legal, né, velho, mano? Entendeu? O 6J é cabuloso, rapaz. É cabulosíssimo, é cabulosíssimo. A galera que lembra dele aí sabe que esse cara aqui não passa vergonha em hipótese alguma, em lugar algum, velho. De maneira alguma que o bichão é o filho do bino, velho. Deixa eu passar acertando aqui. Eu só tô fazendo a borda do campo pra depois eu poder colocar o funcionário e ele trabalhar bem, velho. Eu vou esvaziar aquele paliche ali daqui a pouco de semente. Só vamos terminar de plantar, já vou deixar ele aqui. Paliche não. O bagzão de semente. Já vou deixar ele aqui na plantadeira. Abastecido, belezinha, cheião, tranquilo no mamilo aqui. Opa, falinha aqui, não dá nada. Tá safe. E agora, rapaz, troquei de jundilizão, troquei de tratorzão. Eu vou juntar a grana pra comprar uma colhedeira maior, tá? Vou adquirir uma colhedeirinha um pouquinho maior aí, porque vai fazer diferença aqui na fazenda. E eu também consigo voltar a trabalhar, por exemplo, com sorgo, que é uma cultura que precisa de uma plataforma especial. Precisa da plataforma de milho, nesse nosso caso aqui, pra tá colhendo, né, velho? Minha plantadeira ali, infelizmente, minha colhedeira não comporta essa plataforma. Ela dá um bugzinho. Galera, deixa o seu likezão, se inscreve aí no canal, velho. Desculpa por ter aberto a live de ontem um pouco tarde, no caso do hoje, velho. Minha garganta tá mais ou menos, então eu falei, pô, vou ficar sem fazer stream aqui por um tempinho. Dá uma relaxada, se melhorar a gente faz. Aí eu abri live super tarde, cara. Hoje a gente vai compensar isso aí. Vamos fazer umas 5, 6 horinhas de live aí pra vocês. Então cola na roxinha, o link tá aí na descrição pra vocês nos acompanharem, viu, rapidez? Só clica lá, mano, que você já cai direto, fechou, mano? Vem que é nóis, hein? Fechamos, rapidez. O quadrinho aqui tá fechado de plantio já. Vamos só dar aquele tapa aqui. Esse arremate final aqui que o nosso funcionário ali, Jumento, ele deixou, né? O Zé Astolfo aqui. Não deu aquela caprichada. E vamos já passar ali, esvaziar aquele paletizão de semente, ou bagizão de semente. E fechou. Já era, galera. Nosso campo aqui tá totalmente plantado, cultivado aqui naquele pique, hein, mano? Conjuntão de plantio sem terijundir fica bonito, né, velho? Pode falar aí, mano. Pelo menos eu acho, né, velho? Não sei se minha opinião importa de alguma coisa, mas, pô, mano, conjuntão de plantio sem terijundir aí, velho. Fica da hora, mano. Vamos chamar no ré. Vamos, ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Dá-me no FL, mano. Tem que vir aqui pela câmera de fora, aqui pela interna, aqui no farmzão. Eu não tenho noção alguma de onde é que eu tô chegando. Nem pela externa eu tenho, né? Quem dirá na interna, velho? Algo limpa à frente. Aí eu preciso selecionar aqui nosso bagzão. E, ó. Real, mano, descarregamento. Já era. Esvaziou. O saco aqui, ele é aquele biodegradável, né? Então ele já, mano, se esfarela com o vento. Top tecnologia aqui. Não vamos poluir o meio ambiente, né? Show de bola. Vamos levar o T6ão, guardar ali, ali na nossa base, ali, né, mano? Na nossa... Uma moça debaixo da árvore, né, velho? Melhor lugar impossível, né, mano? Barracão raiz aqui. Maquinário raiz. Pô, falar pra vocês, né? A gente tem uns maquináriozinhos bons, né, cara? Até, pô, tem um T6, velho. Tem o nosso Junior ali, um 6J ali. Pô, bazuquinha. Colheideirinha da boa aqui, mano. Não é nem um modelo novo, é 5650. Mas como? A gente também tem umas tralhas aqui que eu vou falar pra vocês, hein, velho. Que é o que a grana dava aí, quebrando um galho, mano. Clotildona aqui, velho. Bonito. É um classicão, né, mano? Clotildona, cara, olha. Clotildona a gente deveria guardar, né? Relíquia, pô. Pô, Clotildona top demais. Dá aquela restaurada, né? Ela deixa ela zero, tá ligado? Aquela pinturinha básica. Nossa, Clotildona ia ficar 10, mano. Agora esse cara aqui não tem jeito, não, mano. Esse cara aqui é feio pra caramba, velho. Esse cara aqui é feio pra dedéu. Mas ele faz a função dele, mano. É isso que importa, velho. Galera, não importa se ela é... Mano, não importa se ela é coroa, velho. Panela velha é que faz as comidas boas. Já dizia aí, não lembro quem agora, mas é isso, mano. Você tem que levar esse no dilema, mano. Aqui na fazenda é desse jeito, velho. Não importa se o bicho é velho, mano. Não importa o trabalho que ele faz, cara. Você tá fazendo beleza? Tô pra 10, mano. Pulverizadorzão é bom? Tem um pulverizador novo? Com certeza. Mas como, eu não tinha dinheiro pra comprar um 30-30, nem nada do tipo. Então fomos de bichão raiz aqui, né? Nem um uniporte novo eu tinha grana pra comprar. Foi nesse pique. Então eu quero ir um pouquinho pra frente, velho. Pelo menos o motor dele tá bala, velho. Motorzão aqui, pelo jeito, é novo, mano. Chama, velho. Chama que é nóis. Passa pra frente aí. Camarôzinha. Vem aqui. Beleza, velho. Galera, vocês devem estar espertando. Pô, bonito. Por que você não comprou outro BH? Você não ia comprar um BH mais novo? Sim, eu ia, cara. Realmente eu ia. Eu tinha até esquecido que existia o 6J. Só que aí, cara, eu fui testar o BHzão. O mais novo. O 180 mais novo, né? Era um 205, na real, mano. Mesma potência que esse 6Jão nosso tem. Um 6J 205. Só que, cara, o escapamento dele era igual, velho. Eu falei, mano, escapamento é direto, velho. Tô suave. Quero não, mano. Tô coroa mesmo. Quero ficar de boa, mano. Somzão original nesse cara aqui. Já é mais o suficiente. Já tá, ó. Top demais. Então eu acabei não mexendo com isso. Bom, como dessa vez a gente não tem que esperar ninguém, nem nada do tipo acelerar o tempo, vamos darle no Detime aqui. A gente tem um modizão pra acelerar o tempo. Se eu não me engano... Ixi, agora eu buguei o nome, cara. Caramba. Deixa eu ver aqui. Farm Forward. O nome do mode. Tá aí na tela. Dá aquele pause aí, mano. Tira aquele print lá, velho. Que acelera o tempo até 6 mil vezes, velho. Esse aqui é muito bom, meu. Porque eu acabei de virar o dia. Sei fácil, né, mandioca. E, tecnicamente, a nossa canola aqui, ela já teria que estar germinada, né? Aí, ó. Pronto. Germinou. Ele demora um tempinho pra dar load, porque acelera o tempo muito rápido. Então o que dá pra eu fazer aqui agora, velho? Ó, a erva da noz ainda continua aqui. Só que eu espero que agora ela morra, né? Vamos testar o nosso uniportão. Vamos ver se ele vai trabalhar bem. Se vai rolar. Pressão. Opa, tem... Mano, tem um preço bom em alguma coisa aqui, hein, velho. Preço bom de alguma coisa aqui, hein, cara. Pô, eu fui beitado aqui, mano. Talvez seja no biogás. A gente não é dono do biogás, né, cara? Então pode ser que seja lá. Vou encostar pra cá. Vamos abrir os braços desse pulverizador gigantesco nosso. Já vamos arrumar ele aqui. Dá um... Alt C. Ctrl S. Auto Edit. Ligo Show Lines. Já ligo o GPS. Muda aqui. Set A. Set Cardinal. E chama aqui a noz, mano. Tá feito. GPS é um configurado, velho. Dá ali. Nossa. Será que tá passando? Tá sim, velho. O problema é que, ó... Tá mudando a cor do solo? Tá sim. NA Murilo Daltônico. A full aí que eu não estava enxergando. Vamos lá. Vamos lá inteira aqui, velho. Bom dia. Ó. 20 por hora, mano. Que maravilha de pulverizador. Você é louco, meus amigos. Que honra, cara. Esse cara aqui tá trabalhando na nossa fazenda, velho. Meu divino, mano. Ei. Tá, mas já perdi uma canola aqui com a seca. Aí dá aquela pegada, hein, mano. Fim do verão aí. Não era pra tá chovendo, não, José? É isso. Não tem chuva, mano. Meu amigo. Azar, olha a chuva do servidor aqui. Mas não chove mais, não? É, galera. Se der ruim a safra aí... Acho que a gente já sabe por que que é, né, mano? Tá dando uma pegada aqui. Aquela faltinha de chuva tá como, mano? Daquele jeito, né, velho? Aí é tenso. Aí é tenso, hein, mano? Poxa vida. Aqui não tá mudando, não, ó. Aqui não tá mudando a cor, velho. Tem a erva daninha aqui? Será que tem? Será que tá funcionando, mano? Ih, rapaz. Olha, velho. De coração. Espero que esteja funcionando sim esse troço aqui. Senão eu vou ficar bem triste, mano. Porque eu vou seguir nas linhas. Agora o negócio é que eu tô zero parâmetro aqui pra saber onde é que eu tô, onde é que eu não tô, né? Onde é que eu começo, onde é que eu fim, que eu não faço ideia, velho. Do céu. Aí complicou a paçoca, mano. Ó, rapaziada. Se crescer... Que negócio é esse aqui, cara? Já tá dando problema aí, velho? Deixou as barras sozinho, mano. Aí, maquinário velho é assim, rapaz. Dá aquela travada no comando ali e vai com o pistãozinho. Parou aberto ali, ó. Aí fechou, né, mano? Não deu bom, não. Acontece, né? É, acontece nos melhores casos. Opa, aqui já tá marcando, hein? Uá, velho. Tinha um lado que não tinha crescido a erva daninha, que é desse lado direito do campo. Não sei se vocês repararam nisso, mas eu reparei, cara. Era um triangulozinho nessa beirada. Provavelmente foi onde já tinha tecnicamente colhido. Será que não vai crescer a erva daninha ali? Porque se for, nem vou gastar a herbicida naquele canto ali, velho. Vou ficar safe aqui, ó. Olha lá, parou aqui, ó. Dá pra ver bem onde é que parou aqui de funcionar o pulverizador, mano. Ele desligou bem aqui. Não sei se tá com o mod de... Não, não tá com o corte de seção de barra, né? Porque se tivesse passado ali na frente, ele teria desligado, desativado o nosso pulverizador, né? Mas como não desativou, creio que não esteja, né? Tem esse mod aí no mod hub, ele é bem legal, cara. Que ele desabilita alguns bicos da barra ao passar ali também. Galera, eu preciso dar uma conferida no mod hub. Eu nem cheguei a olhar o mod hub pra ver se tem algum mod novo, alguma coisa do tipo. Porque essa semana foi quando o pessoal resolveu voltar a trabalhar aí, né, mano? A galera do mod hub estava de férias, né? O pessoal da Giants lá, mano. Tirando aquelas férias marotas de leves aí, né, mano? Janeiro, né, filho? Sabe como é que é, né? A galera toda na praia, pá, mano. De biquíni, sunga, de bobs na lagobbs. Aí como? Voltaram agora no dia 10 aí, né? Final de ano, todo mundo ali, mano. Caiu de boca no piruzão. Caiu naquela piada do tiozão ali do Pavel pra comer. E resolveram voltar o trampo aí justamente agora, velho. Fechou. Lavoura ficou beleza. Crescemos. Chegou o dia de safra. Canolinha naquele pique. Meu, não tem muita falha no campo. Dando aquele loadingzão no mapa que eu tive que relogar aqui no servidor e tal, galera. Tá, ó. Beleza, mano. Vamos só ver como é que vai ser o rendimento dessa jabiraca aqui, ó. Pedacinho aqui onde deu problema no crescimento, né? Nossa, que estranho, cara. Até cresceu de novo esse trem aí, velho. Ok, né? Bom, rapaz, é o seguinte. A gente vai continuar esse episódio no próximo vídeo aí, mano. Então, deixa o seu likezão. Se inscreve no canal. Não esqueça aí. Dá aquela força pra gente. Ajuda a gente pra caramba, mano. Segue a gente lá na roxinha. O link tá na descrição. Hoje, às 8 horas, estaremos ao vivasso lá com vocês. Então, cola lá, mano. Vem participar. Escorrega aquele primezão. Ajuda a gente pra caramba. Primezão te dá acesso aos modos do servidor. Mano, tem a lojinha pra galera que é sub e tudo mais. Só mandar aquela exclamação prime lá no chat. Mesmo a gente tendo off. Que aparece o tutorialzinho lá pra você mandar o primezão. Fechou? É nóis, SEPs. Tamo junto, mano. Falou.